Quero, em primeiro lugar, apresentar as minhas saudações à Associação Comercial de Braga pelos seus 158 anos, uma das mais antigas e representativas associações do país, e, ao mesmo tempo, manifestar a certeza e a convicção por parte da CCP de que continuará a ser um elemento fundamental no desenvolvimento do comércio e dos serviços, não só da região como do país, elementos estratégicos para a modernização da economia portuguesa e para a sua competitividade. Parabéns!